Boa noite, boa noite galera do Raiz Gospel, mais uma programação aqui ao vivo para todos vocês e hoje nosso programa é especial, especialmente sim, para Lorena e Rafaela, as cantoras sertanejas aqui do Brasil, que já estão fazendo sucesso em grande parte do nosso Brasil, com certeza essa homenagem será dedicada a elas hoje aqui da nossa rádio, certo? Vamos ouvir aqui uma canção maravilhosa, é a canção aqui cantada por elas e gravada Escravo do Amor, que já faz um grande sucesso, vamos lá! Juro que é nunca mais pequeno, por isso que até foi durante o caminho, amigo! Se for pra ser seu escravo, mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado, teus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos estou morrendo Teus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Deixe que o mundo inteiro comente Que eu sou o eterno apaixonado por você Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Teus carinhos mesquinhos não quero Prefiro Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Não faça de mim um brinquedo Se por seu orgulho estou quase morrendo Teus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Rádio Raiz Gospel Compartilhem com seus amigos Compartilhem com seus amigos Usam nossas programações E compartilhem com seus amigos É isso aí Estamos de volta E vocês já deram pra ver E ouvir com certeza Como é Como é bela a voz dessas meninas Chega a gente fica aqui apaixonado Do outro lado Com certeza Qualquer pessoa que ouvir essa voz Não vai querer ouvir somente uma música E agora vamos ouvir um pouco da história De como começou a dupla Lorena e Rafaela E quando começou Já que elas são adolescentes Vamos ver agora um pouquinho da história delas Lorena e Rafaela Pois é A Lorena nasceu em 2 de junho de 2000 Em São Paulo, Campinas E Rafaela nasceu dia 3 de setembro de 2001 Então esse ano Uma vai fazer 15 anos E a outra 16 São filhas De Lázaro Magalhães E Elaine Gonzaga E são irmãs de Joaquim Irmãozinho Caçula A Rafaela foi a primeira A mostrar interesse pela música Com apenas 3 anos de idade O pai Lázaro Mais conhecido por Lazinho Saia de manhã para o trabalho Quando ouviu-a cantando Ele ficou prestando atenção E percebeu que Rafaela cantava direitinho Foi embora para o trabalho Mas não conseguia parar de pensar No que tinha ouvido Então ao regressar do trabalho A tarde Pegou o violão E chamou-a para cantar E viu que ela realmente Tinha um talento nato Olha só Foi então que Rafaela Começou a se apresentar Em programas de TV E foi então que Lorena Vendo o sucesso da irmã mais nova Diz Meu pai Quero ser cantora também E estava nascendo aí A dupla Que viria encantar multidões Por todos os lugares Em que se apresentavam Levando milhares de pessoas Às lágrimas Com tamanha emoção E uma dessas pessoas Sou eu Com certeza E elas já se apresentaram Em vários programas de TV Alguns dentre eles Muito famosos O programa do Raul Gil Foi onde elas começaram A ser mais conhecidas Se você entrar no Youtube E você digitar lá Lorena e Rafaela no Raul Gil Você vai ver vários vídeos Também foi no programa Da saudosa Inesita Barroso E também no programa Do Ratinho Fizeram shows com A dupla mais querida Para mim aqui Do sertão aqui querido A dupla Milionário José Rico Com certeza as pessoas mais antigas E outras pessoas Que amam mesmo A música sertaneja Com certeza Reconhece as gargantas De ouro Do nosso Brasil Que foi Milionário José Rico Então elas já gravaram Já cantaram Fizeram shows com Milionário José Rico E com a dupla De Paulo e Paulino E sem contar Com vários shows Próprios pelo Brasil Os vídeos Que existem De Lorena e Rafaela No Youtube Somam milhões De visualizações Por exemplo O vídeo Nosso Amor é Ouro Que elas gravaram Quando eram bem pequenininhas Com 5 anos de idade E uma com 6 Elas arrasaram E hoje já está chegando lá Se não me engano Aos 13, 14 milhões De visualizações Então pessoal Já é praticamente uma história A pessoa chegar Começar de pequenininho Chegar aqui A adolescência Com aquele mesmo carisma E nós vamos aí Mostrar mais para vocês Que dom É esse que Deus deu E de onde veio esse dom Não é coisa à toa Que o pai analisou Elas cantando E viu um grande talento Vamos mostrar aqui Por quê Vamos lá Mundo Fantasia Com a participação De Lazinho Senhor Lázaro Pai das Meninas Vamos lá Acredite em Deus Que o mundo ainda Não me está perdido Se existe amor E compreensão Por que sofrer? Por que sofrer? É o que sempre pergunto a mim mesmo Se é tão sublime Viver a vida na paz de Deus Mundo Fantasia Cheio de ilusão Meu pobre coração De tudo se cansou Mundo Fantasia Longe do infinito Onde não se ouve a voz O mestre e o criador Ouçam bem Zuns Acredite em Deus Que o mundo ainda Não está perdido Se existe amor E compreensão Por que sofrer? Acredite em Deus Que o mundo ainda Não me está perdido Se existe amor E compreensão Por que sofrer? Por que sofrer? Por que sofrer? É o que sempre pergunto a mim mesmo Se é tão sublime Viver a vida na paz de Deus Mundo Fantasia Cheio de ilusão Cheio de ilusão É isso aí Tá vendo aí de onde veio esse dom maravilhoso da voz? Com certeza veio do pai delas E não sei ainda a mãe Que eu nunca ouvi cantando Mas pelo menos do pai A gente já sabe que esse dom já é nato mesmo Já vem no sangue Já vem na raça mesmo Porque com certeza O senhor Lázaro Se tivesse aí decolado Com certeza seria um dos melhores cantores do Brasil Na questão de nome Mas eu já considero um dos Porque com certeza Uma técnica vocal dessa Não tem como ninguém questionar E é isso aí pessoal E elas Já vão lançar agora O quinto CD Daqui pro mês que vem Com certeza Já está aí Em várias lojas do Brasil E você pode adquirir Entrando em contato Em contato com qualquer pessoa Que Ajude a administrar Você pode perguntar Qualquer uma delas Que elas vão lhe direcionar A pessoa correta Pra comprar o seu CD O quinto CD Que vai ser lançado agora E a gente está aqui Com toda a expectativa Desse CD Fazer o maior sucesso Em todo o Brasil E vamos mostrar Uma das canções Na realidade Duas dessas canções Que vão estar nesse CD Que é totalmente autoral Delas Das duas Então são seis músicas De uma e seis músicas Da outra Seis músicas de Lorena E seis músicas de Rafaela E a gente vai ver agora Elas cantando Uma das músicas Que vai estar nesse CD Nesse quinto CD São quatro CDs Que elas já têm gravado Um desses CDs Que foi o quarto CD Foi em tributo Do Amilionário José Rico Com canções maravilhosas Que a gente já Cantou uma delas aqui Já tocou Na realidade Uma delas aqui Que foi Escravo do Amor E vamos agora Soltar aqui Uma canção Que vai estar Nesse quinto CD Com certeza Que já está No meu coração E na minha vida Já faz parte Essa canção E espero que faça Na sua também Com certeza Algo vai falar Aqui nessa letra Nessa canção Com você Vamos ouvir Não encontro palavras Que eu possa dizer Pra explicar O que sinto Quando estou com você Pois mesmo sem dizer Uma pequena palavra Sinto seu coração Falando com o meu O sorriso em teu rosto Aqueceu minha alma É você que completa Aquilo que me falta Ninguém mais diz O que existe Em meu coração Porque só você diz tudo Sem dizer uma palavra Alegria me vem Mesmo sem perceber O sorriso é meu Mas o motivo é você Tento explicar Mesmo sem